Não, pra que ela gritar, se o que aconteceu, era desesperar. Se eu lhe der a mão, foi comigo a não, você entendeu que o amor não pode haver. Sem compreensão, a desunião tem de aparecer, e aí está, o que aconteceu, você destruiu o que era seu. Você entrou na minha vida, o sonho abusou, fez o que quis, e agora se desespera de ser que é infeliz. Não foi surpresa pra mim, você começou pelo fim, não me comove o pranto de quem é ruim. É assim, quem sabe essa barba passando, você vem assim, desde mim. Dos erros que tanto insistiu no prazer, pra brigar-se de mim, que já é carente de amor. Então você tem que mudar, se precisa pode me procurar. Se eu lhe der a mão, foi comigo a não, você entendeu que o amor não pode haver. Sem compreensão, a desunião tem de aparecer, e aí está, o que aconteceu, você destruiu o que era seu. Você entrou na minha vida, o sonho abusou, fez o que quis, e agora se desespera de ser que é infeliz. Não foi surpresa pra mim, você começou pelo fim, não me comove o pranto de quem é ruim. É assim, quem sabe essa barba passando, você vem assim, desde mim. Dos erros que tanto insistiu no prazer, pra brigar-se de mim, que já é carente de amor. Então você tem que mudar, se precisa pode me procurar. Acho que a saudade já te encontrou, te disse como estou, mas deixa como está. Quanto a solidão desperta o desamor, se quer falar de amor, não, não, mas eu acho. Acho que a saudade já te encontrou, te disse como estou, mas deixa como está. Quanto a solidão desperta o desamor, se quer falar de amor, não, não, não. Quanto o temporal, o sol que vai brilhar, pode não apagar, o que aconteceu. Quanto a escuridão pode tornar em vão, a luz que acertei, fora de ocasião. Seu caminho quis abandonar, não adianta mais, correr atrás assim. Pois o nosso amor já chegou ao fim, não venha procurar por mim. Mas eu acho, acho que a saudade já te encontrou, te disse como estou, mas deixa como está. Quando a solidão desperta o desamor, se quer falar de amor, não, não, não. Quanto o temporal, depois do temporal, o sol que vai brilhar, pode não apagar, o que aconteceu. Quanto a escuridão pode tornar em vão, a luz que acertei, fora de ocasião. Seu navio quis abandonar, não adianta mais, correr atrás assim. Pois o nosso amor já chegou ao fim, não venha procurar por mim. Pois o nosso amor já chegou ao fim, não venha procurar por mim. Pois o nosso amor já chegou ao fim, não venha procurar por mim. Pois o nosso amor já chegou ao fim, não venha procurar por mim. Pois o nosso amor já chegou ao fim, não venha procurar por mim. Pois o nosso amor já chegou ao fim, não venha procurar por mim. E depois eu morri Pra não arder na chama Tá dizendo, não, não A realidade Veio me dizer Que a ilusão Morava com você E era melhor Me achar nos laços Do seu desalor Das formas do seu caminhar Do povo desejo de estar Mais uma vez ao lado do dia Pra ter o teu calor Melo o mundo De tanta ambição E assim a imagine você E revelou o negros e vir Pra não arder na chama Tá dizendo, não, não, não A verdade de ser Amém Não cumprirmos plantos Nos olhos E não aceitar Pois sua felicidade está No ar Mem Familie E todas as promessas que você me fez Foi amor da razão que faltou em mim Coração, amor de amor não merece fim E de favor, eu me percebi Uma vez a sua vida é de dor E você é um lenço sujo de batom A realidade veio me dizer E a imensa não morava com você E era melhor me afastar Dos laços do seu desamor Da chuva do seu caminhar Doou no deserto de estar Mais uma vez ao lado de você Cadê o teu calor? É o mundo de tanta ambição E assim eu imagino sim E nem como nem o fim Pra não haver a chamada de sensação Resolvi numa mente de ser Adeus Não confio no branco dos olhos Seu Minha moça jamais irá beijar Pois sua voz se deve estar no ar E lembrou das promessas que você me fez Foi amor da razão que faltou em mim Coração, poder, bom, não merece fim E de favor, eu me percebi Uma vez a sua vida é de dor E você é um lenço sujo de batom A laia, 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 laia E de favor, eu me percebi Uma vez a sua vida é de dor E você é um lenço sujo de batom E você é um lenço sujo de batom E você é um lenço sujo de batom A laia, 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 laia O teu choro já não toca Meu bandolim Vixe, minha voz sufoca Meu violão Abrajaram sem as forras É assim desafiar E com a verdade de mais Da nossa canção Hoje somos bolhas mortas Verdade sem sultinhas Fechada a sultinha Pra se salvar Se os momentos não se importam mais E o sol se tem de emoção Se agarram por trás Vai cantar o pacífico e o refrão Se a gente vota E uma só vota O garoto se vota E o chope não vai Nós iremos a chato Com uma corda e com um som E fazer o que fique bom Outra vez O nosso cantar E a gente vai ser feliz Bora mais outra vez O ar O chope é que continua Se os momentos não se importam mais E o sol se tem de emoção E a tabulgã Pra cantar o pacífico e o refrão Se a gente vota E uma só vota Já o chope não vai E o chope não vai Imaginemos a chato Com uma corda e com um som E fazer o que fique bom Outra vez O nosso cantar E a gente vai ser feliz Bora nós outra vez no ar O chope tem que continuar Nós iremos até a Paris Arrasado, olimpiar O chope tem que continuar Bora o povo pedir um bris Os ingressos vão se juntar O chope tem que continuar Todo mundo que hoje diz Acabou vai sempre virar Nosso amor vai continuar A mura A mura A mura Amém. 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 Chora, tem motivo para chorar Abre o peito, é um jeito de libertar Ah, é, o que está de suportar Chora, menina, chora, quem não chora com a dor Chora, menina, chora, faz pulsar a sua dor Chora, menina, chora, quem não chora com a dor Chora, menina, chora, faz pulsar a sua dor O meu amor, muitas vezes é cruel Mas pode te dar o céu, as estrelas do ar E faz também, da tristeza alegria Foi calor, da noite fria, faz escondanha Chora, menina, chora, quem não chora com a dor Chora, menina, chora, faz pulsar a sua dor Chora, menina, chora, quem não chora com a dor Chora, menina, chora, faz pulsar a sua dor Chora, 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 tem motivo para chorar Abre o peito, é um jeito de libertar Ah, é, o que está de suportar Chora, menina, chora, quem não chora com a dor Chora, menina, chora, faz pulsar a sua dor Chora, menina, chora, quem não chora com a dor Chora, menina, chora, faz pulsar a sua dor O desamor é amado com o féu Quebra um rote de mel, faz um branco derramar Não há ninguém, quem já marchou um dia Procabora, fantasia, deixa o carnaval passar Chora, menina, chora, quem não chora com a dor Chora, menina, chora, faz pulsar a sua dor Chora, menina, chora, quem não chora com a dor Chora, menina, chora, faz pulsar a sua dor Chora, menina, chora, tem motivo para chorar Chora, menina, chora, quem não chora com a dor Chora, menina, chora, quem não chora com a dor Chora, menina, chora, quem não chora com a dor Chora, menina, chora, quem não chora com a dor Chora, menina, chora, quem não chora com a dor Chora, menina, chora, quem não chora com a dor Chora, menina, chora, quem não chora com a dor Chora, menina, chora, quem não chora com a dor Chora, menina, chora, quem não chora com a dor Chora, menina, chora, pra expulsar a sua dor Não posso lembrar daquele amor que não volta mais Vivo com os olhos assustá-la, peça-me-ste o dia, faça ela voltar Arrependida de joelhos, cansei de chorar Aquela lhe dá tua vez, para me perdoar Eu sei, sei, que estou errado, por isso quero ser coordenado Estou pronto a cumprir o castigo que me tem, para me eximir Mas eu sei, sei, que estou errado, por isso quero ser coordenado Estou pronto a cumprir o castigo que me tem, para me eximir Eu vivia triste, lamentando a perda daquele amor Ainda estou sozinho, sem ter permitido para a minha dor Desde que ela partiu, fiquei na solidão Resistindo na saudade, a dor da separação Eu sei, sei, que estou errado, por isso quero ser coordenado Estou pronto a cumprir o castigo que me tem, para me eximir Estou pronto a cumprir o castigo que me tem, para me eximir Não, eu não posso lembrar daquele amor que não volta mais Grito com os olhos, para me eximir Peça a testemunha, faça ela voltar E prendida de joelhos, cansei de dor Aquela lhe dá tua vez, para me perdoar Mas eu sei, sei, que estou errado, por isso quero ser coordenado Estou pronto a cumprir o castigo que me tem, para me eximir Estou pronto a cumprir o castigo que me tem, para me eximir Eu vivia triste, lamentando a perda daquele amor Ainda estou sozinho, sem ter permitido para a minha dor Desde que ela partiu, fiquei na solidão Resistindo na saudade, a toda separação Mas eu sei, sei, que estou errado, por isso quero ser coordenado Estou pronto a cumprir o castigo que me tem, para me eximir Mas eu sei, sei, que estou errado, por isso quero ser coordenado Estou pronto a cumprir o castigo que me tem, para me eximir Estou pronto a cumprir o castigo que me tem, para me eximir Estou pronto a cumprir o castigo que me tem, para me eximir Estou pronto a cumprir o castigo que me tem, para me eximir Estou pronto a cumprir o castigo que me tem, para me eximir Sinto que eu estou aglomentando E aos pontos me acabando Vou te amar em vão Desabenizado, em sofrimento Esqueci tudo o momento Seu desprezo e gratidão Agora já desistir o lugar Porque tu não sabes amar Pois não tem coração E nem que venha chorando Tu não terás mais o meu perdão E nem que venha chorando Tu não terás mais o meu perdão Tenha menos em pensamento De alívio em minha dor Sofri muito por querer Ser feliz com teu amor É que me venha mais o santo Dentro do meu coração E hoje vivo no estômago Por resignação Sinto que eu estou aglomentando E aos pontos me acabando Vou te amar em vão Desabenizado, em sofrimento Esqueci tudo o momento Seu desprezo e gratidão Agora já desistir o lugar Porque tu não sabes amar Pois não tem coração E nem que venha chorando Por não terás mais o meu perdão Por não terás mais o meu perdão Nem que venha menos em pensamento De alívio em minha dor Sofri muito por querer Ser feliz com teu amor E hoje vivo no estômago Por não terás mais o meu perdão E hoje vivo no estômago Por não terás mais o meu perdão Nem que venha menos em pensamento Por não terás mais o meu perdão Sofrendo muito mais Deixar moço de versos e vindo por elas de marido em diversos O princípio e o fim, pois és tudo melhor que existir O nosso romance teve uma transformação Já não é a mureca O nosso romance O nosso romance teve uma transformação Já não é a mureca Você foi como vem, como o vento passou E me deixou Você foi como vem, como o vento passou E me deixou E me deixou sofrimento e o vento levou alegria Dentro de rique, com solidão e cruel, com saudia Eu tenho tanto a bola, não tenho a vida de romance E a paz é daí de te ver Sofrendo muito mais Deixar moço de versos e vindo por elas de marido em diversos O princípio e o fim, pois és tudo melhor que existir O nosso romance teve uma transformação Já não é a mureca O nosso romance O nosso romance teve uma transformação Já não é a mureca O nosso avanço tem que ter uma transformação, já não é amor, é carmação. O nosso avanço tem que ter uma transformação, já não é amor, é carmação. O nosso avanço tem que ter uma transformação, já não é amor, é carmação. O nosso avanço tem que ter uma transformação, já não é carmação. O nosso avanço tem que ter uma transformação, já não é carmação. O nosso avanço tem que ter uma transformação, já não é carmação. O nosso avanço tem que ter uma transformação, já não é carmação. O nosso avanço tem que ter uma transformação, já não é carmação. O nosso avanço tem que ter uma transformação, já não é carmação. O que é isso, meu amor? O nosso avanço tem que ter uma transformação. O nosso avanço tem que ter uma transformação. O nosso avanço tem que ter uma transformação, já não é carmação. O nosso avanço tem que ter uma transformação, já não é carmação. O nosso avanço tem que ter uma transformação, já não é carmação. O que é isso, meu amor, venha me dizer Isso é fundo de quintal, é pacote pra valer O que é isso, meu amor, venha me dizer Isso é fundo de quintal, é pacote pra valer O cacique de ramos vai chegar no pé, vem com seu violão Te adotar do linda, safando o rosto e batendo da mão Olha a rapaziada fazendo o rato e comprando a bebida Deixa pra me sentir nessa liga de vir a fazer a comida É cantar, é equipe, é pacote, é pacote pra valer Todo mundo tocando, safando e cantando no maior astral O que é isso, meu amor, venha me dizer Isso é fundo de quintal, é pacote pra valer O que é isso, meu amor, venha me dizer Isso é fundo de quintal, é pacote pra valer O que é isso, meu amor, venha me dizer Isso é fundo de quintal, é pacote pra valer O que é isso, meu amor, venha me dizer Isso é fundo de quintal, é pacote pra valer Amém. 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 Só consigo viver assim. Sentimento raro, por sempre ao contrário, altera quem sente o topo e a mente. Faz tudo mais belo, mais lindo e mágico, traição ao silêncio e linha no escuro, só sei, quando amo não sou mais eu, sou mais eu. Além de mim, só consigo viver assim, só sei, quando amo não sou mais eu, sou mais eu. Além de mim, só consigo viver assim. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Foi minha peça, mas pensei depressa Uma solução para depressão foi a piorão Fez alguns acordes, mas velados homens No meu coração não foi mole não Fazem que sofrem desilusão Fazem que sofrem desilusão A tristeza foi assim, já prometo a não cantar Se aproximar, vai de mim Se não posso poder, eu cansaio tamborim Pra ajudar a atacar E o tamborim, pra ajudar a atacar Logo eu, com meu sorriso aberto Meu paraíso certo, da vida dela Falando desse tipo, me balança pra jogar Fica a pé de tubar, fica bem mais legal Pra nivelar a vida e a paixão Pra nivelar a vida e a paixão Pra nivelar a vida e a paixão Abate, abate, abate Ah, vai, 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 vai Fui a peça, mas pensei depressa, como a solução para a depressão, fui ao violão. Fizemos acordes, mas será desordem, o meu coração não foi forte não, quase que sofre desilusão, quase que sofre desilusão. Tristeza, foi assim, se aproveitar de caminhar, se aproximar, vai de mim. Se não fosse o padeiro traçar, e o tamborim vai jogar a marcar, e o tamborim vai jogar a marcar. Vamos eu, com meus olhos abertos, meu paraíso certo, pra vida melhorar. Amado desse tipo, que balança a batucar, de qualquer jeito vai, ficar bem mais legal, pra liberar a vida e a marcar. Pra que levar a vida e a marcar. Pra que levar a vida e a marcar. Não vai, não vai, não vai, não vai. Essa é a homenagem ao Pará Quando eu pego a viola Esqueço da vida, mas não chora, não chora É hora da partida, dar um samba com sangue Que não posso ficar, meu amor não sem sangue Que amanhã eu vou voltar Quando eu pego a viola Esqueço da vida, mas não chora, não chora É hora da partida, dar um samba com sangue Que não posso ficar, meu amor não sem sangue Que amanhã eu vou voltar Te trarei uma cor na canção Quando o samba é a minha oração Quando o samba é a minha oração Quando o samba é a minha oração Eu não trago a chica Quando o samba me pega e me traz Os meus braços tão cheios de amor e de paz Quando eu pego a viola Esqueço da vida, mas não chora, não chora É hora da partida, dar um samba com sangue Que não posso ficar, meu amor não sem sangue Eu vou voltar Eu vou voltar Te trarei uma cor na canção Hoje o samba é a minha oração Quando o samba é a minha oração Quando o samba é a minha oração Eu não trago a chica Mas o samba me pega e me traz Os meus braços tão cheios de amor e de paz Quando eu pego a viola Esqueço da vida, mas não chora, não chora É hora da partida, dar um samba no sangue Que não posso ficar, meu amor não sem sangue Que não posso ficar, meu amor não sem sangue Que não posso ficar, meu amor não sem sangue Eu vou voltar Se é para sempre ficar, meu amor não sem sangue A bem da verdade que é gravante O tipo que torna vibrando histórias de amor Primeira aventura banal Inocente sem valor Assim caminhamos de peito aberto Nossos corações cada vez mais perto Pra quem precisa enxergar Correndo que os olhos seduz Que as olhas é a felicidade Transformou Transformou A minha vida Em algo mais que o simples rei Quero ser Ser Carro sonhos à luz Carregar sua cruz Bacalando maior Saber de todo Distinguir muito bem Mas Maria se tem Adivinhar Seu pensamento Correndo do céu Empunhando braços Achou as regiões Pra guardar nosso amor E hoje sou Desse vez a da paz Agradeço ao Senhor Que me tornou Feliz assim Que revelou Seu amor pra mim Lá vai lá vai lá vai lá 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 E hoje sou Com presidência da paz Agradeço ao Senhor Que me tornou Feliz assim Que revelou Seu amor Se é Para sempre Ficar amigos A bem da verdade que entra a noite O tipo que torna vibrando as histórias de amor Quem quer aventura, mas não Inocente, sem valor Mas se encaminhamos de peito aberto Nosso coração cada vez mais perto Pra quem precisa enxergar O reino que as novas seduz E a sua vida é a felicidade Transformou, transformou a minha vida Em algo mágico, simples ser, é você Seus belos sonhos, a luz Pra arreglar tua cruz O escalão é o maior Saber de cor, distribui muito bem As manias que têm Pra adivinhar meu pensamento Do céu, empunhando prações A chuva desde hoje Trabalhando o seu amor E hoje sou Residência da paz Agradeço ao Senhor Que me tornou Feliz assim E revelou Seu amor pra mim Seu amor pra mim Se hoje sou Residência da paz Agradeço ao Senhor Que me tornou Feliz assim E revelou Seu amor pra mim 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 Segunda-feira Vem com a morte Na quinta-feira Quarta-feira Vem cá sim Eu vou sair E divertir Vem com a morte Na quinta-feira Vem com a morte Na sexta-feira Já comprei Sapato novo Vou estrear No mundo de quintal E nesse fim de semana Vou levantar a poeira Quando eu cair Na canaia Segura a barra da saia Vou balançar as cadeiras Vou pra buque Seu tempo tem orgulho de você Eu quero ver Eu quero ver Você salvar Nossa merda Via popular Samba, iorô Samba, iorô Samba, iaiá Seu tempo tem orgulho de você Eu quero ver Você salvar Nossa merda Via popular Samba, iorô Samba, iaiá Vem com a morte Vem com a morte Segunda-feira Vem com a morte Na quinta-feira Vem com a morte Vem cá sim Eu vou sair E divertir Vem com a morte Na quinta-feira Vem com a morte Na sexta-feira Pra morrer Samba, iorô Samba, iorô Samba, iorô Polícia Samba, iorô Samba, iorô Samba, iorô Samba, iaiá Seu tempo tem orgulho de você Eu quero ver Eu quero ver Você salvar Samba, iorô Samba, iorô Samba, iorô Samba, iorô Samba, iorô Amaiá, Amaiá 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 Lê Dêô, Lê Dêô, Lê Dêô. Quem ama? Pabaiá. Ela cresce, ela está na verdade, ela chama. Pabaiá. Nunca quebra corrente, somente em cantar. Cantando poesia e peces de amor Quem chora, alaia O seu amor perdido não sabia hora Alaia Que terá o sorriso de volta e glória De joelho que dá esse reino pra dor Eu sou a paz Tem quem ama quem chora no abrigo Travidido pra massa e pro mundo inteiro Faz puxar a raiz em nosso coração Oba Que escreve a princesa com muita alegria E seu marido verso lindo dia a dia Rádio, fogo, sonho e cantar o letrano Opa 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 Aqui com o luteiro, peru a tia Mas se beija pra gente, não tem mulher Aqui com o luteiro, peru a tia Mas se beija pra gente, não tem mulher O jacudado preto velho Há uma festa de amor O jacudado preto velho Há uma festa de amor Há uma festa de amor O jacudado preto velho 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 O Telegadio Gou, de Oxalá, de Emanjá O Telegadio só se é caçador Ahora de bananá não colocou O Telegadio só se é caçador Ahora de bananá não colocou Eô, 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 eô Eô, eô, com os terrenos de preto velho Ia, iá, para quando Sarapá Aquele é o pai, chamou O terreiro de preto velho, ia, ia, fora vamos sarampar, quem é que eu vá, chamou Só de pensar é de partir o coração Não vou chorar, não vou curtir, mas solidão eu vou sair, vou por aí me divertir, somente assim vou conseguir melhorar o samba Porque hoje vai ter uma cheia, eu que trago o samba na teia, seguindo o pacote, não pode me pra cara feia, e no meu pacote, meu peito explode e cedeia Bota pra quebrar, porque hoje vai ter uma cheia, eu que trago o samba na teia, eu que trago o samba na teia, sei que o pacote, não pode me pra cara feia, e no meu pacote, minha bebida explode e cedeia Bota pra quebrar, porque hoje vai ter uma cheia, vai ter sala de nome e canteia, vai ter samba na teia, eu que trago o 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 samba na teia. O que hoje vai ter uma cheia, 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 o que hoje vai ter uma che Porque hoje vai ter lua cheia O que é que tá no samba da teia É que no pacote não pode pintar cada filha E no pacote não tem discote sem filha O que é que tá no samba da teia Vai ter samba de lua e cadeia Vai ter samba novo desses que levanta a poeira Nessa brincadeira eu faço a tristeza só mais Vai, vai, vai. Aí, 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 aí. Aí, aí, aí! É que tá no samba da teia Obrigado. Obrigado.